Bianca tem 4 anos e foi entregar a cartinha para o Papai Noel dos Correios com um pedido bem especial. Ela pediu uma mochilinha rosa de rodinha. Foi, Bianca? Foi. Ela passou, só tirou 10 na prova. Flória Gabriela, de 7 anos, também foi deixar a carta e entregou nas mãos do Papai Noel. O que você pediu nessa cartinha? Uma boneca que fala que parece um bebê. Porque eu gostaria de ganhar. O Papai Noel está na agência central dos Correios e também nos shoppings de Teresina. E vai esperar até a próxima sexta-feira, dia 28, por mais cartinhas de criança. Cerca de 10 mil já estão cadastradas, esperando por um padrinho para serem adotadas. Esse projeto é uma rede de solidariedade do tamanho do Brasil, que acontece em todo o Brasil, a 25ª edição. Então nós temos até o dia 28, agora para as crianças que desejam escrever para o Papai Noel, é a data máxima para a recepção da cartinha. As agências e os Correios de Floriano e Picos também participam da campanha. Não ganhou assim a dimensão, não deu para nós contar só que em Teresina, nós temos um projeto também para Picos e Floriano. Então as agências dos Correios de Picos e Floriano também estão prontamente com essa campanha à disposição da sociedade, das crianças carentes. Há 25 anos, os Correios realizam esta campanha, levando alegria para milhões de crianças carentes em todo o Brasil. Essa campanha começou com os funcionários dos Correios, porque chegavam muitas cartinhas direcionadas ao Papai Noel. E os funcionários sensibilizados com essas cartas, que geralmente eram de crianças carentes, que não iriam ganhar nada no Natal, acabavam adotando essas cartinhas. Só que a campanha acabou ficando muito grande e abrimos a campanha para a sociedade para tentar atender todos os pedidos que eram enviados para os Correios. E o Papai Noel convida todos a participarem desse gesto de solidariedade. Falta você vir, estou lhe esperando aqui na agência dos Correios, para que nós possamos juntos fazer muita criança feliz, levar o sorriso de alegria e de felicidade. Estou te esperando, viu? Feliz Natal! Feliz Natal para todos! Muita paz e saúde!